Eu tenho que recomeçar Tenho que voltar a aprender Tenho que me habituar Que o mundo já não quer saber É tão grande o vazio Não consigo nem pensar Eu caminho sobre um fio Tentando me equilibrar Eu já não sei Já não sei de mim Tenho que perdir Tenho que ganhar Eu já não sei Já não sei de mim Eu já não sei Não me lembro bem Se afinal fui eu que errei Mas a vida pôs-me à prova Visto que tudo se renova A base da minha vida é acreditar Por qualquer caminho Hei de caminhar Por muito que eu me engane Hei de lá chegar Hei de lá chegar Hei de lá chegar Eu já não sei Já não sei de mim Nem o que perdi Nem o que ganhei Nem o que perdi Eu já não sei Eu já não sei Já não sei de mim Já não sei de mim E eu Não sei Não sei Eu já não sei Eu não sei, não sei Eu já não sei Eu não sei, não sei Eu já não sei